Dois homens foram presos com drogas e armas de fogo na cidade de Virgolândia. Os suspeitos são da cidade de Ipatinga. O sargento Alexandre Medeiros, da Polícia Militar, gravou um vídeo. A nossa guarnição deparou dois indivíduos trafegando em sentido oposto à guarnição em uma motocicleta de corpo prato. Fizemos abordagem dos indivíduos e, com caramba, foi localizado uma bolsa e, dentro da bolsa, continham aproximadamente 800 gramas de maconha. Após o registro da ocorrência e a condução dos autores para a cidade de Goiães para ser feito flagrante por outra equipe de apoio, nós recebemos uma informação anônima, dando o conto que, antes desses autores deslocarem para a cidade, para o distrito impostado, eles tiveram contato com um autor conhecido pela nossa guarnição, um indivíduo já acostumado na prática de tráfico de drogas. E esses dois indivíduos fizeram contato com ele antes de se colocar para o distrito impostado e, com isso, não havia deixado certa quantidade de drogas. Diante dessa informação, nós montamos outra operação, juntamente com o comandante do pelotão, o seu aspirante Thiago, e, após o desencadamento da operação, cercamos o imóvel. Esse denunciado, ao ver a aproximação das guarnições, evadiu sentido Matagal e não sendo localizado naquele momento. Durante as buscas no terreno do imóvel desse autor, desse último autor, foi localizado dentro de um galinheiro três barras de maconha e um revólver calibre .22, municiado com sete cartuchos.